Salve, salve rapaziada, Smith Pet na área, galera, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um pet aqui, que é o International Super Soccer, o V7, beleza? Agora com a DLC 3.0, ok? Galera, antes de começar aqui, ensinar vocês a instalar, hoje é só o vídeo de instalação, tá? Eu vou pedir pra vocês aí, por favor, é... dá uma força pra nós aí na Master League, beleza? A edição não é tão boa, mas é bacana, então ajuda nós aí, beleza? E se inscreve no canal, deixa seu like pra acompanhar os próximos pets, os próximos vídeos, beleza? Vai ajudar demais, galera, então é isso aí, bora lá Galera, então, é... Eu já testei o pet, o pet tá muito bom, galera, já vou mandar real, o Brasileirão tá... A maioria dos times genérico, o resto, galera, tá bem atualizado a Europa, é bem top o pet, mano, é bem top mesmo Mas o Brl, eles petam ainda Beleza! O link desse pet aqui, é pelo Mega, beleza? Você vai precisar baixar o Edit, a DP File, o Pack 0, Pack 1, até o Pack 7, beleza? São 7, 8, 9, 10 arquivos que você vai precisar baixar, beleza? Depois que você baixar, mas antes, eu tô upando ele pelo Drive, tá, galera? Falta 1h07, comecei a upar agora Então, quando tiver terminado de upar, eu faço outro vídeo, tá? Ou deixa aí na descrição, beleza? Aí vocês conferem aí na descrição se já vai tá aí Depende da hora que eu for postar esse vídeo, talvez já esteja, né? Provavelmente já vai tá Beleza! Como que você vai baixar aqui pelo Mega? Pelo Drive eu vou deixar só os arquivos, tudo ok já, beleza? Você vai aqui em Mostrar, vai selecionar E vai ir para a página Ir para o link que você selecionou Aí vai aparecer lá pra vocês pra 5 segundos Você vai clicar E vai ser redirecionado pro Mega, beleza? Não tem segredo, eu acho que todo mundo já fez isso, né? Beleza! Vai esperar aqui 5 segundos, você clica e vai pro Mega, beleza? Depois você baixa Pra quem quiser pelo Mega Pra quem quiser pelo Drive, tem que esperar um pouco aí Até upar aqui Mas eu acho que eu vou soltar esse vídeo na hora do almoço Amanhã, né? Amanhã não, né? Hoje, né? Na hora do almoço, lá pros meio-dia Aí já vai estar upado tudo certinho Beleza! Depois que você baixar Ele vai vir assim, né? Pra quem baixar pelo Drive Eu já vou upar pelo Drive assim Só que eu vou upar também as TU, tá? Não se preocupe as TU, eu vou deixar numa pastinha separada aqui pra quem baixar pelo Drive E se você baixar pelo Mega e não tiver TU, vai no link do Drive e baixa as TU Vai ter até o 1.04 pra LTE e pra RGH Beleza? Beleza! Fez isso Você vai precisar do teu arquivo dpfile O edit O spec 0 Até o spec 7 Ok? Tranquilo! Você vai abrir o Horizon E você vai Inject New File Põe Inject New File Vai lá no... No patch que é o... Internet, ou não? Superstar Super Soccer, né? Superstar, tô louco! E vai selecionar todos os arquivos e vai dar um Abrir Beleza? Depois que você abrir, ele vai vir aqui pro pr18, né? E vai ficar assim, ó Esse arquivo aqui não conta, tá galera? Isso aqui você cria na hora que você for jogar Vai ficar dpfile Dados editados O spec 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Beleza? Vai ficar assim Tá? E aí você também vai Inject New File e vai passar a TU A TU eu vou deixar aí É muito simples Você vai lá e passa a TU E ela vai ficar aqui em Tick Loop Date Tá? Eu vou deixar aí junto com o link do patch pelo Drive, a TU Pro LTI e pro RGH É só você passar, galera Não tem segredo Beleza? Aí você vai fazer o quê? Vai vir aqui no dados editados Selecionar Pro meio do Horizon E vai fazer a mesma coisa que em Game Profile Com o perfil Fez isso Perfil de um lado, dados editados de outro Copia console ID do perfil E cole console ID do dados editados Copia device ID do perfil E cole em device ID do dados editados Copia profile ID do perfil E cole em profile ID do dados editados Ficou igualzinho aqui Dá um salve No dados editados Dá um ok E tá pronto É só desfrutar do patch O patch é bem top Galera, eu vou mostrar pra vocês o jeito que vai vir a TU Porque tem gente que não conhece, né, galera Então eu vou mostrar certinho aqui Eu vou jogar ela dentro da pasta aqui pra vocês verem como que ela vai vir Essa aqui que eu tô usando é pro RGH, beleza? Beleza Ó, você vai em injecting o file E ela vai tá aqui, ó TU Eu tô usando a TU E, tá? Você vai só clicar aqui Vai dar um abrir Vou substituir Porque eu já tenho, né? E dá um ok Tá pronto aqui a título update Galera No mais era isso Eu vou pedir pra vocês novamente Se inscrever no canal Deixar seu like Pra ajudar o canal Quando esse vídeo chegar a 100 likes Eu vou trazer o conteúdo do patch Beleza? Então esse aí Fortalece na Master Liga É nóis Até o próximo vídeo Fui 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 Fui